Colegas deputados e deputadas, eu vou fazer a leitura de uma carta escrita hoje pela Casa do Jornalista em Minas Gerais. A Casa do Jornalista sempre defendeu a democracia e hoje faz isso novamente respondendo a uma nota que a FIENG, a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, fez pretensamente em nome dos empresários mineiros, mas com certeza isso não é o pensamento do conjunto dos empresários. A Casa do Jornalista escreveu o seguinte, a Casa do Jornalista de Minas manifesta seu repúdio e plena e cabal discordância com a nefasta nota da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, em que confunde liberdade de expressão com as fake news e a distinção e a disseminação do ódio, práticas ilegais que sustentam ataques ao regime democrático e incitam ao golpismo em curso no país. A posição da FIENG envergonha Minas Gerais e sua história tricentenária de resistência a opressões de qualquer natureza e que sempre exaltou a liberdade como valor fundamental de sua formação cívica, política e de cidadania. A nota revela a visão retrógrada, tosca e primária do momento histórico brasileiro e coloca a FIENG na contramão da sua própria história e de outras entidades empresariais do país. Neste momento, e não só o Poder Judiciário, liderado pelo STF, como todas as instituições livres, organizações sociais, sindicatos, universidades, pensadores, artistas, manifestam sua preocupação com a escalada de autoritarismo de claro caráter golpista e antidemocrático, empreendido por forças que, com um conservadorismo tosco e primário, colocam-se ao lado do processo autoritário e claramente antidemocrático que infelicita e leva o Brasil a um claro e retrocesso em todos os setores da vida nacional. Infelizmente, a FIENG parece estar com saudades de Magalhães Pinto, do período pré-64, onde infelizmente alguns setores extremamente conservadores e reacionários em Minas Gerais tiveram um papel decisivo na ditadura e no golpe militar. Parabéns à Casa do Jornalista, que sempre se opôs ao golpismo e às forças antidemocráticas. Faço a leitura da Casa do Jornalista, porque ela diz respeito também aos trabalhadores e ao povo mineiro, que não quer golpe e não quer ditadura. Parabéns à Casa do Jornalista.